Alô amigos do canal, ative o sininho para você receber sempre novos vídeos. E hoje não teve gravações, só teve lazer. Fui na igreja Sara Nossa Terra, recebei a bênção divina do Pai Deus Todo-Poderoso. E depois, dei uma passadinha para descontrair no McDonald's, na Raposo Tavares, no quilômetro 24. Na companhia da minha esposa Maria Fernanda. Foi um lazer gostoso, descontraído. Vamos assistir o vídeo? Diretor, roda as imagens, chama na vinheta e vamos para o vídeo. Vem comigo, chama! Ative o sininho, deixe seu like e se inscreva no canal. Alô YouTube, alô vocês do canal, estou chegando. Pega, deixa eu ver, está com medo de me mostrar, mostra. Foi no canal, foi no canal. Ao vivo! Olá gente, eu estou ao lado do Leonardo. Boa noite pessoal, tudo bem? Sara Nossa Terra. E com certeza hoje, fazendo uma visita, né? E tenho certeza que Deus entra na sua vida, como tem entrado na vida do jovem Leonardo. Amém! Hoje nós estamos aqui no sábado, todo sábado, às 18 horas, nós temos o Arena. É um culto de jovens e são todos convidados. Espero vocês aqui, viu? Não precisa ser jovem para vir não, é só você querer vir, né? É verdade, Leonardo. É verdade, todos somos jovens. Assim como a Bíblia fala, nós somos a criança e a menina dos olhos de Deus. Ou seja, todos nós somos crianças. Amém! Deixe o seu like, se inscreva. Um abraço do peão, Tony Rocha. Um abraço do peão, um abraço do peão. Chama na bota, pra você ver como é que é o trabalho, né? Kilômetro 24, Grande Aviana. Aqui no McDonald's, no peão Tony, com você aí. Chama na roseta, chama na bota. Vem em cima de mim que eu sou fácil demais. E tá saindo gostoso lá dentro que vai ter um lanche me aguardando. Entendeu? Essa parceria McDonald's. É isso aí. Quando você fala do McDonald's, você fala daquele lanche gostoso, certo? Eu sei que vocês estão com água na boca. Bem, eu vou mostrar pra vocês. Chama! 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 A cetirula xécar, O conversa com a esposa, com a pessoa, amada, hã? Pá brincar bem? A sua vida? Tony Rocha, Direto para o Caracas de Vieira, Grande Jabbiana, quilômetro 24 rapuzcavares, aqui no McDonald's, parceria legal McDonald's, e você, vê que eu me chamo. Olha a cara do bruxo, depois que eu comei um Big Mac todinho, olha aqui pra mim, tava bom? Eu não comi nada. Como assim? Não, não comi nada. Vai fazer live hoje? Não, hoje eu vou me deitar. E se o Luan pedir? E se ele mandar? Você tá louquinho pra fumar, né? Tô. Vou fumar nenhuma coisinha, né? Não. Não fica aqui não, Guilherme. Só agora e só o Luan. Vai juntando esse aí. Manda um beijo pro público. Manda um beijo pro público. Tchau. Tô. Tony Rocha. Vlog pela cidade. Acesse o nosso site www.fema.org